Thalita, eu quero dizer o seguinte, você tá morando nos Estados Unidos, cara, é isso? Lá em Boston? Moro há cinco anos em Boston. Mas como é que foi? Como é que tu foi parar lá? Tava aqui, falou, vou dar uma voltinha e casou lá. Uma grande história. Eu tinha acabado de fazer uma participação da novela Força do Querer, da Rede Globo. Eu tava cansada do calor, aquele calor do Rio de Janeiro, praia. Falei assim, gente, eu preciso conhecer a neve, conhecer outros ares, outras culturas. E eu tenho um amigo meu que é estilista da Chanel, em Nova York. E ele falou assim, Thalita, você tá bombando na novela, vem pra cá, vem pra cá. Falei assim, o quê? É agora? É o momento. É o momento de festa. A Força do Querer. Fiz umas participações na Força do Querer. É da Globo? Da Globo. Ah, tá, tá. Aí você fez, como é que era a tua participação? Qual era o teu papel? Então, eu trabalhava, eu gravava na boate, né? A gente tinha uma boate onde rolava que não tinha um preconceito lá dentro. Era uma boate LGBT. Então eu ficava contracenando ali dentro da boate. Junto com o Silvero. Ah, tu fez uma parada que já é uma parada assim que você iria fazer com bastante conforto, né?